Olá, eu sou o Carlius Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série Um Minuto, vale muito, e chegamos ao nosso quinto exemplo do improviso usando a escala de Dó maior. Nós fizemos os acordes Dó e Lá menor, durante os primeiros acordes Dó e Lá menor eu improviso, depois você, eu faço e você faz, para você poder praticar. Agora nós vamos usar a quinta posição dentro do sistema Cagete, nós já fizemos aqui Dó e Lá menor, usamos a escala de Dó aqui, fizemos aqui com o desenho de Sol e Lá menor, usamos a escala de Dó aqui, fizemos o Dó aqui e o Lá menor aqui, usamos a escala de Dó aqui, e agora vamos usar o Dó aqui e o Lá menor aqui, e a escala está aqui. Dó, Ré, 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 Ré. Novamente, fique livre para usar as seis cordas se você quiser, não há necessidade, você pode fazer o improviso, de preferência mais nas cordas agudas, vai combinar mais, mas isso é livre, ok? Então, você já sabe, eu vou deixar a gravação desse áudio disponível no nosso canal do Telegram e também no site Violão para Todos. Você pode baixar esse áudio, praticar o seu improviso, depois gravar um vídeo e mandar para mim pelo e-mail ou pelo zap. Aí eu vou te mandar um brinde gratuitamente do Violão para Todos. Tenho certeza que você vai gostar desse brinde. Então, vamos pôr as mãos nas cordas e praticar o improviso, a sua criatividade. Eu faço os dois primeiros, você completa. Então, esse é o nosso quinto exemplo aqui na quinta região. Vamos lá? Dois, três, quatro. Vocês. Dois, três. 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 E aí, comenta aí, o que você está achando dessa brincadeira? Você quer mais vídeos? Mais um minuto vale muito com um improviso? Põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão e a criatividade são para todos. E aí, o que você está achando dessa brincadeira? E aí, o que você está achando dessa brincadeira? E aí, o que você está achando dessa brincadeira?